Todos os anos, desde 2018, os astrônomos avistam um misterioso carão azul no céu. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo. Uma explosão que faz uma supernova média parecer uma vela fracamente acesa de longe. Alguns foram avistados mais perto de nós e outros a bilhões de anos-luz de distância. Eles parecem bem similares uns aos outros, mas ninguém sabe o que são ou o que os causa. Por meio de observações e análises rigorosas, os astrônomos começaram a decodificar um padrão e a formular uma teoria provisória, mas plausível. Até que em 2023, eles viram algo que os deixou completamente perplexos. Essas explosões são chamadas de transientes ópticos azuis rápidos de alta luminosidade. E simplesmente não há nada igual a eles por aí. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto mergulhamos no mistério das explosões mais brilhantes do espaço, como foram descobertas e por que continuam confundindo os cientistas vez após vez. Sendo um evento descoberto recentemente, os dados que temos sobre transientes ópticos azuis rápidos de alta luminosidade, ou LF-Bots para abreviar, são mínimos. O primeiro LF-Bot detectado foi identificado há apenas 6 anos, em 2018, e só testemunhamos alguns deles desde então. Como se sabe tão pouco sobre eles, fica um pouco complicado chegar a um acordo sobre uma definição universal. Por enquanto, o que todos os cientistas concordam, são algumas características comuns que esses LF-Bots parecem compartilhar. Até agora, todos exibem uma emissão predominantemente azul, luminosidade óptica muito alta, e são brilhantes em raios-x, raios ultravioleta e ondas de rádio. E como o nome indica, também são muito rápidos. Os LF-Bots disparam como flash de uma câmera cósmica. Atingem o brilho máximo e depois diminuem muito rapidamente, geralmente no espaço de horas ou dias. Como você deve saber, uma supernova segue o mesmo padrão de brilho e depois de escurecimento. Mas esse escurecimento leva semanas ou meses. Essa natureza de curta duração dos LF-Bots os torna difíceis de detectar e estudar. Então, como conseguimos capturar um evento tão invasivo? O telescópio Atlas HKO da NASA no Havaí faz parte de um sistema de alerta de impacto de asteroides que examina todo o céu várias vezes por noite em busca de objetos em movimento. No dia 16 de junho de 2018, o Atlas HKO estava realizando sua varredura de rotina quando capturou algo muito incomum. Um flash 100 vezes mais brilhante que uma supernova e que desapareceu em poucos dias. A confusão começou. Os cientistas começaram imediatamente a analisar os dados para entender o que acabaram de ver. Eles identificaram que a explosão veio da constelação de Hércules a cerca de 180 milhões de anos-luz de distância. Oficialmente designado AT-2018-COW, o evento foi carinhosamente apelidado de Avaca em homenagem às três últimas letras do nome. Uma vez localizada, foi rapidamente classificada como uma supernova do tipo 1B. Esse tipo de supernova, também conhecida como explosão de colapso do núcleo, é formada quando estrelas massivas colapsam sob sua própria gravidade. Mas algo nessa explosão em particular não se encaixou bem. Ao observar mais de perto o espectro de emissão da vaca, não parecia muito típico de uma supernova do tipo 1B. Tinha linhas de emissão incomumente largas e linhas de hélio muito fracas. Os cientistas pensaram que parecia mais uma supernova do tipo 1CBL, e por isso foi rapidamente reclassificada. No entanto, quanto mais os cientistas analisavam os dados, mais surpresas ficavam com o que encontraram. Qualquer que tenha sido essa explosão, ela começou a se parecer cada vez menos com uma supernova. Pelo menos não o tipo de supernova que esperaríamos. Para começar, apareceu do nada. Essa explosão passou de inativa para seu pico de luminosidade em apenas alguns dias. Como mencionei anteriormente, as supernovas geralmente levam alguns meses para atingir seu brilho máximo e diminuem novamente em um ritmo semelhante. Além disso, foi registrado que ela era de 10 a 100 vezes mais brilhante que uma supernova comum. De acordo com nossos modelos, tudo sobre a forma como explodiu estava errado. Quando as supernovas explodem, tendem a liberar sua energia em formato esférico. Sabemos agora que as ondas de choque enviadas após uma supernova podem ser asféricas devido à presença de fortes campos magnéticos que podem distorcer a forma da explosão inicial. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, essa explosão misteriosa nem sequer explodiu esfericamente. Os próprios pesquisadores a chamaram de a explosão mais esférica já vista. Logo, outras teorias foram apresentadas. Alguns pensaram que a vaca poderia ser um buraco negro monstruoso destruindo uma estrela passageira. Outros sugeriram que foi uma supernova que deu origem a um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Mas vamos dar um passo para trás por um momento. É realmente difícil tirar qualquer conclusão quando você só tem uma amostra. Como diz o ditado, uma vez é uma anomalia, duas vezes é uma coincidência e três vezes é um padrão. O que os pesquisadores realmente precisavam era de um tamanho de amostra maior, mais casos desse tipo de explosão, para que pudessem comparar as observações e deduzir quaisquer padrões que pudessem surgir. Felizmente, não demorou muito para os cientistas registrarem uma segunda explosão semelhante. Alguns meses depois, em setembro de 2018, o flash cósmico brilhou novamente. E novamente pela terceira vez em 2020. Mantendo a tradição de dar apelidos de animais nas últimas três letras de seus nomes oficiais, tivemos o início de um zodíaco LF-Bot. A vaca foi acompanhada pelo koala e pelo camelo. E assim, eles tinham dados sobre três eventos LF-Bot separados. Eles poderiam começar a procurar padrões. Ao analisar a vaca, o koala e o camelo, um dos primeiros aspectos que chamou a atenção dos pesquisadores foi a localização desses eventos. Embora todas tenham acontecido em diferentes partes do universo, cada explosão foi registrada como vindo de dentro do braço espiral de uma galáxia. A princípio, essas informações encorajaram a teoria inicial de que as LF-Bots eram apenas um tipo de supernova com colapso do núcleo. O tipo de estrela que causa uma supernova com o colapso do núcleo é uma estrela massiva, um dos maiores tipos de estrelas possíveis. E como você sabe, quanto maior a estrela, menor será a sua vida útil. E isso significa que essas estrelas massivas não têm a chance de viajar muito antes de morrer. Faria sentido, então, que suas supernovas ocorressem muito perto do aglomerado de estrelas de onde nasceram. E que parte da galáxia é conhecida por ter esses aglomerados de estrelas? Sim, os braços espirais. O local exato onde registramos todos os três LF-Bots. Mas assim que os pesquisadores pareciam estar progredindo, algo aconteceu que os pegou completamente desprevenidos novamente. Assim como o Atlas HKO no Havaí, a ZTF é uma câmera terrestre grande-angular que examina todo o céu noturno do norte a cada dois dias. Em 2022, detectou outra explosão semelhante. Exceto após o flash o fuscante inicial, esse transiente óptico começou a se comportar de maneira bastante estranha. Em vez de explodir uma vez e desaparecer em poucos dias, como os outros LF-Bots anteriores, o chamado Diabo da Tasmânia continuou a produzir rajadas de curta duração por muito mais tempo do que o esperado. Além do mais, cada uma dessas explosões parecia tão brilhante quanto a explosão original, o que de fato foi muito estranho. O Diabo da Tasmânia emitiu mais energia do que centenas de bilhões de estrelas, como o nosso Sol, combinadas. E mais uma vez, os pesquisadores ficaram profundamente intrigados. Era diferente de tudo o que já tinham visto antes na astronomia. Bem, sei que os céticos entre vocês já podem estar pensando. Ariel, isso deve ser devido a algum tipo de erro técnico, equipamento mal calibrado, um acaso nos testes de controle de qualidade, ou um simples erro matemático. Na verdade, a história da ciência está repleta de cientistas gritando Eureka sobre supostos avanços ou descobertas apenas para serem contrariados quando alguém verifica seu funcionamento. Mas este não é um desses momentos. Os dados foram corroborados por outros 14 telescópios ao redor do mundo. Eles confirmaram que o Diabo da Tasmânia de fato pulsou no mínimo 14 vezes. O número total era provavelmente muito maior. Igualmente surpreendente é que esses poderosos pulsos tinham apenas alguns minutos de intervalo. Para os cientistas, parecia uma estrela que morria e era revivida continuamente. Se for isso mesmo, esse estranho fenômeno pode fornecer uma nova visão sobre a vida das estrelas. Até agora, os ciclos de vida estelares foram estudados apenas como fotogramas de diferentes estágios, nunca como um processo contínuo. Resumindo, embora as múltiplas explosões de luz do Diabo da Tasmânia fossem inesperadas, ainda havia motivos para suspeitar que essas explosões poderiam ter sido um tipo estranho de supernova, visto que nenhuma das observações violou diretamente a teoria do colapso do núcleo da supernova. Mas o que veio a seguir, de fato, violou. Em 10 de abril de 2023, os astrônomos detectaram mais uma grande explosão azul com todas as mesmas características de seus parentes no zodíaco LF-Bot, exceto que essa não estava nem perto de onde deveria estar. Ao contrário de todos os outros LF-Bots anteriores, o tentilhão não estava no braço espiral de uma galáxia distante. Sozinho no espaço vazio, a 3 bilhões de anos-luz de distância de nós e a 15 mil anos-luz da galáxia mais próxima, estava no meio do nada e explodiu entre duas galáxias. Este foi um grande golpe para a teoria principal. Se essas explosões realmente fossem o resultado do colapso do núcleo de estrelas massivas, não haveria nenhuma maneira de acontecer entre as galáxias. Então, tudo voltou à prancheta dos pesquisadores. Eles criaram duas teorias para explicar o que poderia ter feito o tentilhão explodir onde explodiu. A primeira sugere que pode ser o resultado de estrelas sendo dilaceradas por um buraco negro de massa intermediária. Um buraco negro que tem de 100 a 10 mil vezes mais massa que o nosso Sol. Exceto que a existência desses buracos negros nunca foi comprovada. Seus parentes menores e maiores, remanescentes estelares e buracos negros supermassivos, ambos foram confirmados por observações. Mas esse filho do meio permanece puramente teórico. Contudo, caso existam, podem ser os responsáveis por esse indescritível show de luzes? Os astrônomos mostraram em simulações que as estrelas podem orbitar buracos negros de massa intermediária até cinco vezes antes de serem ejetadas. A cada órbita ao redor do buraco negro, a estrela está efetivamente sendo dilacerada, perdendo cada vez mais massa. Finalmente, a matéria estelar restante seria lançada de volta para a galáxia a velocidades tão altas quanto 10% da velocidade da luz. Isso seria consistente com a velocidade e o brilho observados nos LF-bots, dando peso a esta teoria. Um dos lugares mais prováveis que os pesquisadores esperariam encontrar buracos negros de massa intermediária seria em aglomerados de estrelas globulares no halo externo de uma galáxia. As galáxias têm halos que se estendem muito além do disco principal e do bojo. Eles são mais visíveis em galáxias espirais como a Via Láctea. Em nossa galáxia natal, o halo externo se estende por cerca de um milhão de anos-luz de seu centro galáctico. Alguns cientistas acham que é possível que o tentilhão possa estar localizado dentro de um aglomerado globular de estrelas como este. Se este for o caso, e buracos negros de massa intermediária existirem lá, pode ser plausível que o tentilhão foi causado por esses buracos negros de tamanho incomum que destroem grandes estrelas. A segunda teoria apresentada pelos pesquisadores sugeriu que o tentilhão poderia ter sido o resultado de duas estrelas de nêutrons movendo-se uma em direção à outra em espirais cada vez mais estreitas até colidirem. Esse tipo de evento causa uma quilonova, que é conhecida por ser uma das maiores explosões estelares do universo. Um sinal revelador de uma quilonova é a presença de ondas gravitacionais causadas por um rápido aumento na frequência à medida que dois objetos massivos giram um em torno do outro, eventualmente colidindo e se fundindo. Se pudéssemos encontrar algo assim ao analisar os dados do tentilhão, daria forte credibilidade à teoria das estrelas de nêutrons. No entanto, por azar, o LIGO, ou Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, estava em manutenção exatamente no momento desse evento. Isso significa que não sabemos se tais ondas gravitacionais foram emitidas, pois não temos dados sobre elas. O que sabemos é que nenhuma explosão de raios gama foi detectada, o que é algo que você esperaria ver como uma quilonova desse tamanho. Mas lembre-se, essa explosão aconteceu a 3 bilhões de anos-luz de distância. Isso é muito longe, talvez muito longe para a detecção de quaisquer dados de raios gama. Resumindo, nenhum desses dados pode confirmar ou rejeitar conclusivamente a teoria da estrela de nêutrons. É frustrante testemunhar um fenômeno tão incrivelmente raro, novo e poderoso, e não ter os dados para compreender de forma conclusiva o que o está causando. Acho que paciência é uma virtude subestimada para um astrônomo. Mas eles também não estão parados. Os cientistas já estão planejando usar a poderosa óptica do telescópio espacial James Webb para realizar uma busca por quaisquer aglomerados globulares fracos no mesmo local do tentilhão. Esperamos que isso esclareça se eles estão no caminho certo com a teoria do buraco negro de massa intermediária. Enquanto isso, outros pesquisadores estão focados em ampliar o tamanho da amostra. Quanto mais LF-bots pudermos detectar, mais aprenderemos sobre eles. Os seis que vimos até agora nos ensinaram algumas coisas, mas ainda temos muito a aprender. A única maneira de obter uma amostra maior é continuar varrendo o céu com pesquisas de campo amplo, como o Atlas HKO e o ZTF. As esperanças dos cientistas estão fixadas no Observatório Vera Rubin, atualmente em construção no Chile, um telescópio que examinará todo o céu noturno do sul a cada poucas noites, e você pode saber mais sobre ele clicando aqui na direita da tela. Espera-se que esteja operacional até 2025 e seja capaz de capturar 10 vezes mais luz do que todas as instalações anteriores. Observações de acompanhamento com o Hubble e telescópios terrestres ajudarão a analisar mais informações, o que poderá levar a mais descobertas. LF-bots são fenômenos relativamente novos e que ainda não entendemos bem. Os próprios cientistas admitem que a descoberta do tentilhão levanta mais perguntas do que respostas. Quanto mais aprendemos sobre essas explosões azuis brilhantes, mais continua a nos surpreender. Tudo o que resta fazer é o que centenas de gerações de astrônomos fizeram durante séculos antes de nós. Apontar telescópios para o céu noturno, observar e esperar. Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Aston Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Aston Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Aston Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aston Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.